gente boa tarde essa aqui é a live das cinco eu sou Leandro Fortes jornalista falo de Brasília e começo agora às 17 horas esse nosso debate essa nossa conversa trazendo antes algumas informações claro como sempre estarrecedoras sobre esse governo Bolsonaro sobre esse desastre que a gente vive diuturnamente mas certamente uma hora junto com a pandemia também vai ter que passar né a gente tá tá no meio dessa pandemia no meio dessa desgraceira toda tendo que conviver com uma série de fatos absurdos relativos ao governo Bolsonaro e um deles é a emissão dessa nota de 200 reais que custou 114 milhões de reais para ser feita se o governo gastou 114 milhões de reais para produzir dinheiro nota de 200 reais nota que trabalhando nenhum vai botar a mão só quem vai botar a mão em nota de 200 reais é quem trabalha com pagamentos de dinheiro vivo como por exemplo o senador Flávio Bolsonaro né que que faz as rachadinhas acusado das rachadinhas na Assembleia do Rio de Janeiro e que faz transações em dinheiro montantes em dinheiro vivo a partir da sua modesta lojinha de chocolates Copenhague lá no Rio de Janeiro essa gente vai ser beneficiado com nota de 200 reais porque ela vai ter menos volume né para carregar para lá e para cá não é o trabalhador brasileiro não é o cidadão brasileiro essa desculpa de hoje do Bolsonaro de que mandou fazer essa nota de 200 reais porque é é tá faltando papel assim ele se supera no ridículo ele supera é um sujeito patético ignorante e que sim e que e que não dá a mínima para a inteligência alheia que história ele passou esse tempo todo arranjando essa desculpa de que tá faltando papel porque não há razão para fazer essa moeda de 200 reais essa essa nota de 200 reais não tem porquê mobilizar a casa da moeda e gastar 114 milhões de reais para produzir notas de 200 reais é uma nota horrorosa até até uma associação de de deficientes visuais entrou com uma ação junto a a ao judiciário porque a nota é péssima para quem ela ela é pequena né ela é ela é mal ajambrada para quem tem um deficiente visual mas sim as pessoas não vão carregar nota 200 reais é uma nota é uma nota que não faz sentido num país quebrado num país miserável quem é que se você conseguir você que tá me vendo agora é uma nota de 100 reais que já não tá tão fácil de conseguir e sair com essa nota na mão para pagar alguma coisa você vai morrer de fome porque ninguém tem troco para 100 reais imagina para 200 reais imagina um trabalhador entrando no ônibus para pagar uma nota de 200 reais ou recebendo um dinheiro 200 reais indo pagar uma conta na padaria supermercado não tem sentidos basta investigar isso a fundos jornalistas investigativos do Brasil todo por favor se dediquem a nossa tarefa tão singela né que diz de resposta de respeito a um axioma muito antigo do jornalismo é siga o dinheiro nesse caso é literalmente seguir o dinheiro porque tem alguma treta atrás dessa 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 desse gasto absurdo né dessa compra de papel para fazer notas de 200 reais agora ele inventa que tava faltando papel e ele não podia dizer antes que tava faltando papel tá faltando papel e ele tem então por isso que decidiram fazer a nota de 200 reais é é ridículo assim a gente chegou a gente tá chegando a um termo de que a naturalização dos absurdos tá se tornando tóxica dentro do inclusive do judiciário porque esse sujeito fez uma live né com o ministro da justiça do lado né se comportando como um acólito assim uma coisa ridícula assim uma coisa humilhante ali do lado é para anunciar isso tá faltando papel de engobel de engobel acabou o papel aí ele vai fazer nota de 200 reais é esse é esse o Brasil do bolsonaro essa e outra coisa o bolsonaro gente tá começando a ter arrombos de nuiz 14 do rei sol né do estado sou eu do letar sem o ar na reforma administrativa ele mandou uma proposta de reforma administrativa para o congresso nacional onde ele passa a ter poderes imperiais sobre a estrutura do estado sobre a estrutura do serviço público e sobre a vida do servidor público sem passar por instâncias parlamentares sem passar pelo congresso nacional ele também agora nessa mesma live maluca aí da duzentos reais com o ministro da justiça do lado fazendo papel de de estafeta ele tava ele declarou que que a questão do da 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 banda 5g de internet é vai ser discutida com o governo americano e assim ele disse da primeira ele disse que ele conversa eu acho poxa Opa Leandro deu uma travadinha até gente como general Heleno, pra conversar não. E aí, tem uma coisa não? É a minha internet ou travou pra todo mundo? Boa tarde, Mônica, professor Alisson, me ajudem aqui. Olha, eu continuo no ar? Posso continuar falando ou não? Travou pra vocês também? Pra mim tá normal. Eu tô ouvindo, olhando novamente. Sim, claro. Então tá, só, só, deixa eu terminar essa minha peroração. Oi, então. Só terminar essa minha peroração, porque é o seguinte, é um conjunto de coisas que tá acontecendo ali no governo Bolsonaro, que diz respeito a uma questão central, que é a servidão do governo brasileiro ao governo americano. A banda 5G, a questão da vacina, né, que a Rússia tá anunciando, quer dizer, uma das publicações mais importantes de literatura médica do mundo, anunciou que a vacina russa, de fato, tá dando resultados, que as pessoas testadas estão desenvolvendo anticorpos, mas o Bolsonaro já avisou que se chegar aqui ele não vai liberar, porque nem que, embora a lei obrigue-se a vacina chegar, ele tem 72 horas pra fazer isso. Mas diz que não vai liberar, não, que ele vai escutar quem? O governo americano. porque tem tem um interesse enorme dos Estados Unidos no mercado de vacinas do Brasil, porque o Brasil tá se tornando o epicentro da doença no mundo, com altíssimo número de contaminados, com altíssimo número de mortos, né, e esse é o grande mercado pra vacina que os Estados Unidos estão produzindo e querem vender pro Brasil. Os russos querem doar as vacinas. Anunciaram, inclusive, que vão fazer isso primeiro para os países dos BRICS, o Brasil é um dos países. Só que o Bolsonaro já anunciou que não vai, que vai esperar os resultados dos Estados Unidos, da União Europeia, mas não vai querer a vacina da Rússia. Ou seja, nós estamos, nós viramos, de fato, uma colônia, um país dependente dos Estados Unidos, acho que pior do que éramos antes até depois do golpe de 64. E essa figura patética, esse demente que ora nos governa, ele está se excedendo em todos os sentidos. E agora ele está numa escalada autoritária pessoal, já que ele ainda não conseguiu fazer uma escalada autoritária e institucional de fato. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com uma das nossas convidadas, né, os nossos convidados, na verdade, é uma convidada da convidada, é a jornalista Mônica Culiano, que escreveu na revista Piauí essa matéria antológica, na qual ela mostrava que o Bolsonaro teve a intenção de invadir o Supremo Tribunal Federal. E aí sim, está lá uma ditadura no país, mas foi contido ali até pelos seus aceclas, preocupados com a gravidade desse ato. E o nosso outro convidado é o professor Alisson Mascaro, professor de direito, especialista em marxismo, e que vai trazer novas ideias e com quem eu pretendo discutir fortemente sobre as atuais relações de poder no Brasil e no mundo e como é que a gente pode hoje discutir as posições da esquerda do ponto de vista das relações internacionais e internas no Brasil sem discutir uma forma de jogar essas esquerdas de novo no discurso do socialismo e do anticapitalismo, porque a gente sabe que o capitalismo é o problema, o capitalismo só cria miséria, o neoliberalismo é a extensão prática desse capitalismo que destrói muito mais do que constrói e, além de tudo, tem o problema da ecologia, tem o problema de que a exploração absurda de riquezas para manter o nível de consumo no mundo está gerando a destruição do planeta Terra. Gente, muito bem-vindo, professor, muito bem-vindo, Mônica, tudo bem com vocês? Boa tarde, uma alegria, muito grande. Boa tarde, então, deixa eu começar com a Mônica, porque a gente tem muita gente já curiosa para saber como é que foi feita aquela matéria, qual o grau, qual a gravidade daqueles fatos, né, o Bolsonaro nunca negou aquilo, assim, não houve nenhuma reação aos fatos que foram narrados naquela matéria, mas de qualquer maneira aquilo não trouxe consequências maiores. Mas o fato dele não ter negado significa que aquilo ali tinha, enfim, a matéria tinha um encadeamento de histórias, de fatos, que geralmente tem tudo a ver com esse governo, tem tudo a ver com as atitudes do Bolsonaro. Como é que foi que você fez aquela matéria e como em que pé que está as consequências daquelas informações? Primeiro, Leandro, quero te agradecer pelo convite, cumprimentar o professor e todo mundo que está vendo essa live. Bom, a matéria, ela surgiu um pouco de uma série de fatos que foram chamando a atenção da gente na medida em que se você ouve em determinado momento, eu acho que abril, maio, junho, uma escalada autoritária no governo Bolsonaro. Tanto é que se falava muito todo dia em golpe, vai ter golpe, não vai ter golpe, lembra? todo dia tinha uma matéria, vai ter golpe, não vai ter golpe, como é que vai ser? E os militares diziam, não, não vai ter golpe nenhum, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro participava daqueles atos que pediam a intervenção militar, a volta do AI-5, coisas assim que eu sempre achei até muito engraçadas, porque, na verdade, acho que a maioria das pessoas que participavam daquilo ali não tinham ideia, nem do que era o AI-5, nem da ditadura militar, nem de nada, mas enfim. E aí, assim, eu fui juntando aquilo e declarações dos filhos do Bolsonaro e comecei a tentar explicar qual é que aquilo estava se dando dentro do palácio. porque o que a gente via era o que o Bolsonaro declarava fora e o que os filhos dele falavam e o que os ministros dele falavam também. Mas era razoável acreditar que, se ele falava isso fora, em público, ele provavelmente falasse muito pior no privado ali, com os assessores dele, etc. E a gente começou a pegar aqueles fatos e começou a checar com as fontes que a gente tinha no palácio qual era o grau de veracidade daquilo. E aí fomos vendo que sim, que aquilo era verdade e não só que era verdade, como dentro do gabinete dele era muito mais sério, porque ele foi crescendo e se imitando com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, mas especialmente com o Supremo. E aí ele chegou assim, num momento que ele achou que ele poderia intervir naquilo. O problema é que, aliás, os problemas são vários. O primeiro deles é que, infelizmente, a nossa Constituição não abre essa brecha para ele. E mesmo o artigo 142 que ele quer usar, 143, não tem isso, porque, assim como ele diz que o executivo pode pedir intervenção, o leis legislativo também pode, o judiciário também pode. Então, é uma coisa estranha. E aí ele começou a se amparar em pareceres mais estranhos ainda, tipo do Ives Gandra, que a gente conhece, mas é um tributarista. E aí ele foi indo e quando chegou aquele momento que ele soube que o ministro Celso de Mello havia pedido uma autorização, na verdade, o ministro não dizia assim, não, vou recolher o seu celular, apenas havia pedido uma autorização ao procurador-geral da República. mas o Bolsonaro ficou irado com aquilo, um assim, e juntou no mesmo dia aquilo e mais a divulgação daquela reunião ministerial, aquele espetáculo que todos nós tivemos oportunidade de ver. e então ele realmente ele falou, ele queria intervir, ele queria intervir, ele queria fechar o Supremo, só que intervir e fechar o Supremo, como? O que ele ia fazer? Ele ia fazer, como dizia, o Eduardo, mandar um cabo e um soldado e fechar, e isso não era possível. E aí ele foi sendo contido pelas pessoas que estavam com ele, até que chegou aquele momento em que o próprio general Heleno e os outros disseram a ele que ele não poderia fazer isso, mas ele queria alguma satisfação. Então, ele, aquela nota, esse tapafo que tinha uma ameaça, consequências imprevisíveis, o Marco Maciel usava muito essa frase, consequências imprevisíveis, porque ia ser tudo ou nada. E aí eles fizeram essa e Bolsonaro se acalmou e a gente foi levantando essa história e a minha matéria foi isso. Se bem que, como você mesmo falou há pouco, no meio de tantos absurdos, porque esse governo é uma sucessão de absurdos, o fato dele falar aquilo, eu não sei se a gente já está acostumado a ouvir tanta sandice, mais ou menos perigosas, que eu pensei assim, não era uma coisa... Pois é, eu estava pensando, Mônica, quando eu vi aquela matéria, ela teve uma repercussão enorme em todos os meios de comunicação, principalmente entre nós das mídias independentes, nós replicamos muito aquela informação, porque a narrativa é muito grave, a narrativa é gravíssima, mas a gente sempre faz essa comparação, ela é um pouco esdruxo também, você imagina se uma revista Time americana faz uma matéria dizendo que o Trump ameaçou intervir, invadir e fechar a Suprema Corte americana, o tamanho dessa merda que seria nos Estados Unidos, aqui a notícia foi de novo naturalizada, quer dizer, foi tido como mais um arrobo da loucura do Bolsonaro, e não uma ameaça institucional gravíssima, uma ameaça a um dos pilares da democracia, um poder ser fechado por outro poder, é uma intervenção ditatorial de fato, mas assim, naturalizamos as coisas, não houve uma reação do Congresso Nacional, não houve uma reação popular, enfim, houve um espanto de parte da mídia e esse assunto acabou entrando para o hall de loucuras do Bolsonaro como se fosse só mais uma loucura e não uma ameaça super grave às instituições. Do ponto de vista judicial, eles fizeram tomar alguma ação contra você ou contra a revista Piauí? Não. Não, não, ninguém... Sabe que eu fiquei... Como você sabe, a gente já trabalhou juntos, somos colegas, a gente, quando faz uma matéria assim, a gente sempre fica... Eu sempre fico com aquele receio, né? Sim, sim. Vamos me processar, vai ser um horror. Mas, não, ninguém desmentiu, eles ficaram quietos, porque, na verdade, a matéria não era mentira, não haveria muito o que mentir. E eu acho que, embora a gente naturalize as coisas, aquilo era um fato tão grave que se você começasse a mexer, se o Supremo respondesse, se o próprio Palácio do Planalto começasse a desmentir, eu acho que era uma coisa que ia piorar, porque aquilo, de fato, existiu. Então, sabe assim, aquilo deixa quieto, deixa assim como está, principalmente no Supremo. Depois eu falei com alguns... Depois eu falei com alguns ministros e a ideia deles é que... Melhor não mexer, já estava baixando um pouco a bola da briga dele com o Supremo. Agora, eu acho que o que sobra disso aí, Leandro, é isso, é o fato de que a gente se acostumando cada vez quando a gente... Ah, sim, ele quer fechar o Supremo. Ah, tá. Ou, como você estava falando, essa questão da nota de 200 reais, para quem é uma nota de 200 reais? Principalmente porque, mesmo entre as pessoas de menor renda, cada vez o dinheiro, o papel, está desaparecendo, está desaparecendo no mundo inteiro, porque daqui a uns dias qualquer pessoa que tenha um celular e que a gente sabe quantas pessoas têm um celular no Brasil, pode fazer aqui, mandar dinheiro, pagar uma continha. Então, assim, para que fazer mais dinheiro? Botar mais papel. E você sabe, Leandro, que a Casa da Moeda, que o Bolsonaro chegou a falar que privatizaria, etc., mas ela é um feudo do PTB, não é? E é um feudo do Roberto Jefferson, não é? Os presidentes da Casa da Moeda, eles vêm sendo indicados pelo PTB, pelo PDT, ao longo dos anos, já há 300 mil anos. E acho que por isso que o Bolsonaro, quando começou a se aproximar do Centrão, ele... A primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele falou é que a privatização da Casa da Moeda não ia acontecer mais. Embora a injustiça seja feita, ele sempre falou que era contra, mas tolerou que o Guedes levasse aquilo, o Salim matar. E eu acho que, assim, como você falou, deve ter talvez ali alguma história, não é? Alguma motreta, não é? É, deve ter alguma coisa ali, porque tudo isso se deu a uma sucessão de fatos. Não sei se você lembra também que também nessa aproximação com o Centrão, eles quiseram indicar um ex-presidente da Casa da Moeda para o Banco Nacional do Nordeste. Lembra? Não, não lembro. Não lembro disso. Eu só não estou lembrada do nome dele agora, mas quiseram indicar, o Centrão indicou, esse cara que foi um dos últimos presidentes da Casa da Moeda para presidir o Banco do Nordeste. Banco do Nordeste. Só que esse cara, na passagem dele pela Casa da Moeda, ele estava até aqui de inquéritos e de coisas como todos os ex-presidentes. E aí, ele chegou a ser nomeado daquele outro dia de nomeada. Foi isso. Porque aí eles viram que o nome que tinha sido indicado pelo PTB, eu acho, era um nome que não dava para sustentar ali. Mônica, deixa eu só... Eu quero só chamar o professor Mascaro, porque eu queria a opinião dele sobre esse tema. Professor, acho que sim, essa matéria da Mônica e essa história da possível intervenção no Supremo Tribunal Federal e tudo mais que diz respeito às relações do Bolsonaro com as instituições hoje no Brasil, elas demonstram que é uma deterioração total da relação do Estado brasileiro. Não é isso? Acho que está assim... O bolsonarismo não é só uma seita de idiotas. É uma... É uma ideologia que está dentro do neoliberalismo, mas que tem um poder de destruição muito maior do que a gente imaginava, não é isso? Boa tarde, Leandro, boa tarde, Mônica, e todas e todos que acompanham o TCM. É uma alegria mais uma vez falar a todas e todos vocês. Eu, em primeiro lugar, cumprimento a Mônica pela reportagem tão especial e que é exemplar das possibilidades extremas que o atual governo do Brasil engendra, ainda que não concretize totalmente essas possibilidades, mas gesta. É semente lançada ao sol ainda que de vez em quando não frutifique. Pois bem, estou dizendo isso porque o nosso quadro político do Brasil, estimado Leandro, é profundamente problemático. Eu não diria que ele é um desvirtuamento da política e do Estado, porque a política e o Estado podem sim sempre chegar a essa margem extrema. O que está acontecendo hoje no Brasil, o que está acontecendo com os Estados Unidos, não é um desvirtuamento do Estado, é o que o Estado quer fazer. O Estado é uma garantia daqueles que o detêm e quem detém o Estado é o capital, é a riqueza e imediatamente quem é de ministra são aquelas e aqueles que estão com a política sobre o poder político, mantendo o poder político e, junto com isso, o poder das armas. Então, se nós observarmos bem o quadro do Brasil nos dias de hoje, é um quadro que revela um projeto muito claro de total domínio do poder político em favor também do poder econômico. Quando nós observamos a possibilidade de gestar um golpe de modo declarado, por isso a reportagem que a Mônica desenvolveu e nos legou recentemente, quando esta hipótese é posta à luz dentro dos palácios e dentro dos ambientes ministeriais, isso nos revela que, efetivamente, nós estamos em um certo tipo de política que já tem nesta margem extrema de golpe uma hipótese plausível e que, em havendo condições, será posta. Só que eu quero dizer mais, o golpe já aconteceu, o golpe se deu em 2016, porque o câmbio político nacional foi tamanho em 2016 que as estruturas das instituições, as estruturas econômicas, quem eram os capitais que ganhavam e perdiam a concorrência entre frações de classe, tudo isto já foi mudado, tudo isto já foi violentamente alterado de 2016 até os dias de hoje. Então, Leandro, Mônica e todas e todos que me acompanham, a pergunta central é, se já aconteceu esta mudança, por que está ainda havendo tentativa de mudança a mais? Eu tomo um exemplo da reportagem da Mônica. por que ainda meses atrás, neste ano, 2020, o presidente da República resolve fazer uma reunião para gestar um golpe, se o golpe já aconteceu. O que resta a mais? Aqui é o que a Mão Dão propôs nesta tarde ao Diário do Centro Mundo uma reflexão teórica de matriz filosófica mesmo de interpretação do que está acontecendo no momento presente do Brasil. já aconteceu o câmbio econômico e já aconteceu o câmbio político e também aconteceu o câmbio institucional. Eu vou explicar aqui. O econômico, nós já destruímos Petrobras, destruímos a Embraer, destruímos empresas privadas nacionais que atuavam no exterior, a exemplo das construtoras e a Odebrecht é talvez só o mais patente desses exemplos, mas todas as demais empresas de engenharia nacional foram convalidas e perderam no mercado exterior. E dá uma sorte que efetivamente nós já modificamos o padrão econômico do país nos últimos tempos para hoje. Nós já perdemos então as campeãs nacionais, perdemos as empresas públicas ou estatais ou de economia mista a menos. Pois bem, perdemos a economia. Então essa economia agora é uma economia basicamente rentista e ainda mais subordinada à empresa, ao capital, aos interesses do exterior notadamente dos Estados Unidos. No segundo plano nós modificamos a política. Nosso povo socialmente está exasperado, ele não consegue reagir, ele leva uma bordoada por dia e cada bordoada que leva ele é dentro da cabeça dele, explicado mediante um chip que diz assim você está apanhando porque a culpa não é de nós que batemos em você, a culpa é do PT, a culpa é do comunismo, a culpa é da esquerda. Então o povo apanha e quem bate no povo manda explicar ao povo que a culpa é de quem outro dia esteve ali e não bateu do jeito que isso bateram no povo, pelo contrário até algumas e alguns tentaram bater menos. Pois bem, o que estou dizendo é que mudou a economia mudou a política. Nós já estamos hoje numa política nacional de direita tendo a possibilidade de variar entre direita e extrema-direita. A esquerda já está ali já. A esquerda não volta no Brasil neste parâmetro que nós temos aqui. Claro, alguém vai dizer não temos eleições daqui a dois meses? Sim. Pode ganhar um prefeito de esquerda daqui a dois meses? Pode, porque uma prefeitura não é nada. Pode ganhar um governador de Estado daqui a dois anos? Pode, porque um Estado não é país. Agora, pode a esquerda voltar ao cenário político nacional já está descartável. Não volta mais. Não com esse parâmetro de poder, com esse parâmetro de pacto de poder. Pois bem, a terceira questão, então, é esta estrutura institucional. Falei que a economia já mudou, a política já mudou. E as instituições? As instituições já são aquilo que sempre foram, só que mantinham uma certa flêutima, um certo verniz para fingir o que não era. o judiciário de extrema-direita. Prende, arrebenta, é seletivo, continua até os dias de hoje a mesma coisa. Aquilo que é a perseguição que interessa ao capital, que interessa aos poderes maiores do Brasil exterior, continua sendo perseguição. Quando é em favor daqueles ou daquelas que são os amigos, os poderosos vovôs do capital, esta perseguição cessa. O Pedro II é muito simples, José Serra é alguém cujas investigações nunca prosperam. Ele, eventualmente, quem é de esquerda, sempre prospera e as horríveis decisões que foram lavradas em relação ao ex-presidente Lula até agora não caem. E, eventualmente, agora vem a pergunta do porquê, então, se tudo já está dominado, por que ainda se tenta dar um golpe a mais? Porque não é o golpe, o golpe já foi. Por que se busca dar um golpe a mais? Muito bem, o golpe a mais vem devido ao fato de que existem duas ordens de coisas a ser acomodadas, duas ordens que serão acomodadas dentro destas estruturas que já realizaram, que já empreenderam o golpe. Eu quero dar aqui essas duas menções. Eu começo pela menor de todas. Efetivamente, há um grupo que está no poder que foi o grupo que recebeu de bandeja o resultado desse cultivo reacionário dos últimos anos do país e do golpe que aconteceu em 2016. Este golpe foi gestado para que alguém de alta plumagem e pico amarelo, que vocês já sabem que bicho é esse da nossa fauna, este bicho de pico amarelo e, na natureza, de penas pretas. Mas, para nós, representado de penas azuis, não é a cor da camisa do leão, mas é parecido. Muito bem, este bicho amarelo do Tucano era ele que receberia todo este benefício do golpe em 2018. Não aconteceu. Quem recebeu foi alguém que, de tão radical fosse, de tão extremo fosse, este alguém efetivamente, inesperadamente, pegou um país que foi tão polarizado à direita que caiu nas mãos dele e esse pessoal de direita raiz, de direita econômica, esse pessoal perdeu a mão e perdeu o poder. Pois bem, chegando nas mãos mais extremas, então, é preciso agora, dentro do golpe, dar uma espécie de freio de arrumação, uma expressão das antigas que dizia assim, um ônibus apinhado de gente, de vez em quando ele freia, todo mundo está mal acomodado, um apertado dentro do outro, junto com o outro, então ele se ajeita. Pois bem, o que está acontecendo agora, golpe dentro do golpe, é uma tentativa deste lumpen político nacional de se ajeitar. E como é que se revela este lumpen político? Agora vem os pequenos golpes cotidianos. Esta semana, o governador do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel, foi tirado do cargo sob decisões e sob organizações institucionais das mais peculiares, uma decisão democrática do STJ. Pois bem, isto é o ajuste dentro do golpe, porque é alguém que não está na mesma esfera do poder dos que hoje estão no poder federal. Então eu diria que, ainda o golpe já tendo sido dado, é preciso dois ajustes. O primeiro deles é o pequeno ajuste, porque quem tomou o poder não era o poder de sempre, do cano. Quem tomou o poder era uma extrema direita do Lupin, uma extrema direita dada a milícias, dada a rachadinhas, pequenos esquemas, que não são tecnicamente um esquema de alta pulmagem. O esquema de alta pulmagem é uma privatização, e a privatização não rouba 500 reais, 5 mil reais, não sei quantos que vêm por aí. Quando se diz assim, ah, estão tentando legalizar rachadinhas mediante a nota de 200 reais, é porque a gente tem pensamento de pobre, e a esquerda, inclusive, está operando nos dias de hoje contra o pessoal que está no Lumpen, no capital, que opera na base de nota de dinheiro impressa. Porque, imaginem o que foi uma privatização das décadas, da década de 90. Jamais ela seria contada mediante nota de 100, 200, 200, ela é doque bancário, ela é um teto bancário na Suíça, que foi Brasília, Skaimã. Ela não tem nenhuma relação com esta miserável vida de rachadinhas de vereadores, deputados, senadores, e... Pois bem, então, esta é a primeira parte do golpe, do golpe dentro do golpe. A segunda parte do golpe dentro do golpe, esta, Leandro e Mônica, eu gostaria de anunciar hoje aqui, em especial, para vocês no DCM. Esta me angustia e me ocupa mais intelectualmente. Qual é a segunda parte do golpe dentro do golpe? Isso já foi feito tudo. Esta segunda parte diz respeito ao câmbio definitivo da organização social, política e econômica do Brasil. O pior fato dos últimos tempos aconteceu ontem. É o projeto de reforma administrativa do governo federal. Ele destruirá o último resquício de autonomia nacional ou de projeto público do país. Ele vai acabar com o funcionalismo público. Declarou, inclusive, neste projeto de reforma administrativa, que as funções estatais serão subsidiárias às privadas. O que quer dizer isso? Eu vou traduzir este problema jurídico na linguagem que quem está me acompanhando vai entender. Quer dizer assim, a atividade pública a partir de agora será privada. E se faltar a iniciativa privada, aí então, subsidiariamente, entra esta iniciativa pública, mas ela não poderá ter um monopólio de nenhum serviço. Vou traduzir em termos muito claros. a partir de então, passando isso, quem resolverá o problema de segurança pública é atividade privada. Poderá uma prefeitura, um governo, ou mesmo governo federal, governo estadual e federal, poderão contratar, poderão demitir toda a PM, toda a polícia civil, e contratar uma empresa de segurança que fará a segurança do estado inteiro, do município inteiro. Demite a guarda civil, metropolitana, ou municipal, e contrata uma empresa de segurança. Então, as senhoras e senhores já perceberam que isso agrada ao lumpen do capital. É um lumpen que já está crescendo bastante, um lumpen já enorme, mas isso aqui dá de bandeja para estes setores com a atividade econômica regularizada. E haverá polícia pública se eventualmente nenhuma empresa de segurança privada quiser aquela cidade. Imagina, uma cidade desgraçada nesse nível. Última questão, Leandro, para chegar no meio de câmbio. Quando se chega aí, então se salga a terra do país economicamente. Que é salgar a terra? Acabará com aquele espaço de um país que tenha uma gestão pública burocrática, liberal, feberiana, no sentido de ter funcionários públicos que são imparciais e nós passaremos a desmontar todo este quadro. Qual é o resultado? Então, com esta mudança de agora, com o golpe dentro do golpe, o país desmorona de vez. Então, o capital internacional e então os Estados Unidos e então os ricos do Brasil e a classe média do Brasil darão risada. Eles reinarão sobre pedra e sobre uma hecatombe nacional. Professor, deixa eu respirar porque depois dessa sua explanação eu confesso que fiquei bastante desanimado. junto a sua explanação muito bem feita, muito bem embasada com a sua voz que realmente parece estar anunciando o apocalipse e o fim do mundo, eu acho que é o seguinte, o que o senhor está nos dizendo é que, no fim das contas, nós que já somos um país da periferia do capitalismo, que já temos uma... já somos dependentes do ponto de vista das relações com o capital, vamos nos tornar um país absolutamente destroçado, quer dizer, caminhamos para um desastre nacional sem precedentes dentro dessa estrutura periférica do capitalismo no mundo todo. Eu vou voltar a falar com o senhor, eu vou voltar a falar com a Mônica, eu só vou chamar a Marília para a gente ver quais são os superchats e se já temos membros e antes da Marília começar a falar, eu só vou voltar a lembrar as pessoas, primeiro o seguinte, fiquem conosco até o fim da live, nós já passamos, já estamos chegando a 1.300 pessoas ao vivo, aqui nos acompanhando ao vivo. É muita gente, então se tem muita gente, então se vão, quem puder, tira os seus corpionzinhos do bolso, né, e paga um superchat para a gente, se torna membro, a gente precisa, né, eu já falei assim, eu aqui na live da 5, viu Marília, eu não fingo que a gente não precisa, a gente precisa desse tipo, a mídia independente depende quase que exclusivamente dos recursos que vêm das pessoas que nos apoiam, dos assinantes, dos membros, da audiência, então quem puder, tirar o escorpião do bolso agora, tem várias faces de grana que você pode pagar no superchat, pode se tornar membro também, né, e nos ajudar permanentemente, pode se tornar um membro diamante e participar do nosso chat de membros, participar da nossa live de membros, enfim, tem uma série de coisas que cada um pode fazer para tornar, para que a nossa live permaneça no ar, para que o DCM possa se financiar para fazer, para produzir conteúdo, para fazer reportagens, para fazer, enfim, um jornalismo que o jornalismo tradicional brasileiro não faz há muito tempo, então, por favor, Marília, nos contem se está vendo ou não uma chuva de superchats ou as pessoas continuam com o escorpião do bolso? Olha, Leandro, assim que você falou, já entrou o membro, eu já vou anunciar, mas eu queria aproveitar inclusive esse comentário da Juliana, peço ao DCM que faça um recorte da fala do professor, muita gente pede isso para a gente, edição de vídeo, gente, leva um tempo enorme, precisa baixar o vídeo, recortar o pedaço, subir de novo, editar, colocar uma capa, enfim, precisa de mão de obra, assim que a gente tiver condição, a gente vai fazer, porque é importante mesmo para vocês poderem compartilhar, é difícil compartilhar uma live de mais de uma hora de duração, eu entendo. Quem quiser, pode fazer recortes, viu? Colocando crédito do DCM, você mesmo, se souber, faz o download do vídeo, edita a parte que você gostou e pode distribuir por aí. A Renata Rubim é nova membro do canal, meu coraçãozinho para você, você está financiando... Muito obrigado, Renata. Independente, aprendendo o apelo do Leandro aí, e a Suzy Sidreira, Leandro, que sempre estava nas lives e deu uma sumida, está voltando hoje, já chegou mandando um super sticker de uma mãozinha, fazendo assim, valeu, Suzy. Antônio Mário de Souza mandou uma contribuição sem comentário, e a Suzy falou ainda, a Suzy Sidreira. Marília, beijos para você e todos os queridos do DCM. Um beijo, querido, espero que você fique aí, comente, mande seus superchats, sempre muito bem-vindos. Ed Buhrer faz uma importante pergunta, minha maior dúvida, por que os gestores de esquerda, PT Bahia, abraçam as pautas de Maia Guedes, hipocrisia ou traição? E Mutli Costa, também atendendo aqui, mandou uma perinha fazendo exercício, falando, keep it up, mantenha aí o bom trabalho, vamos lá, muita força, pessoal, todo mundo está precisando, depois dessa fala dura e verdadeira do professor Alisson, agora vamos apontar soluções e luzes, enfim. Núbia de Oliveira Ribeiro, mandou o superchats, Leandro, falando, análise maravilhosa do Mascaro, DCMers, amo vocês, muito obrigada, gente, muito carinho, muita admiração aqui, pela Mônica e pelo Leandro, pelo Leandro e pelo professor Alisson Mascaro, agradecendo muito aos nossos convidados, elogiando nossas entrevistas, muito obrigada, gente, e eu queria falar que tinha Bolsominion sim na live, mas estavam educados, teve um cara que até falou, vocês não enxergam nada de positivo no governo Bolsonaro? Não sei se é uma questão para a gente debater, Leandro, mas fica aí, eu deixei, eu não cortei o cara, não bloqueei, porque acho importante, se ele está aí, espero que ele esteja aí ouvindo a gente falando de quantas coisas negativas tem o seu presidente, meu querido. Ó, chegou mais um superfets, só mais esse, deixa eu ler, tema fala, desejo perguntar ao professor sobre a questão identitarismo versus nacionalismo, qual o caminho para a esquerda sair dessa encruzilhada liberal militar? Olha aí quantas questões. Leandro, você falou do Vitória, essa pergunta foi feita pelo torcedor do Vitória, eu vou relevar, eu sou torcedor do Bahia, mas enfim, professor, deixa eu pegar o fio da merda daquela sua fala apocalíptica, me deixou bastante preocupado, porque quando você diz que dentro desse modelo, desse paradigma que nós temos hoje, a esquerda não volta mais ao poder, eu tenho uma, na verdade, eu tenho uma crítica ao conceito, eu achei que a esquerda, na verdade, apesar de ter ficado 13 anos no governo, você considerando o PT como um partido de esquerda, esquerda liberal, uma esquerda que não tem nada a ver com a esquerda revolucionária, que não mexeu nas superestruturas, quando teve chance de mexer, não o fez, não nomeou, por exemplo, não aparelhou, no bom sentido, o superestrutura e o poder judiciário com os juízes ligados a causas populares, pelo contrário, provocou um desastre nacional colocando essas pessoas que aí estão, não mexeu nas superestruturas da comunicação, continuou financiando a mídia burguesa que a detestava, que a odiava, que a desprezava e que no final foi importantíssima no golpe contra Dilma e essa esquerda está de novo se preparando, sonhando com suas quimeras e voltado dentro da normalidade adicional pela via do voto em 2022, coisa na qual o senhor não acredita. O senhor acredita no seguinte, que de fato a esquerda esteve no poder, esteve no governo, mas não esteve no poder e não tem a menor chance de voltando ao governo finalmente se vestir com capas revolucionárias, pensar em modificar a superestrutura do Estado burguês brasileiro e aí sim fazer uma revolução, nem que seja uma revolução pacífica, não violenta? Querido Leandro, a esquerda ganhou eleições, no entanto, não tomou poder. Ela efetivamente administrou o Estado tal qual o pacto de poder do Estado estava, não houve alteração nenhuma disso e foi republicana. Eu tenho falado faz muitos anos e não é agora, depois do golpe. No tempo de PT no governo, desde o começo disso, o primeiro livro meu, jurídico, de pensamento filosófico e político publicado foi em 2002. Lula tomou poder em 2003. Pois bem, eu falo desde lá, o PT sempre inclusive me ouviu, ouviu, quer dizer, prestou atenção, no entanto, quase nada disso teve efeito na realidade destas práticas políticas desse partido, mas eu sempre disse que não há possibilidade de alguém fazer transformação social em ganho de ganho de supraeconômica política agarrado num papel chamado lei ou num papel chamado constituição. E na verdade toda a trajetória do PT e dos partidos de esquerda era assim, defendo a lei, defendo a republicania, mesmo defendo as instituições, e então, com tudo isso, nunca haverá algo que venha a se insurgir contra mim, porque eu sou legalista. Pois bem, as leis destruíram o PT, destruíram o que se chama de esquerda. Claro, eu que estou numa posição de muita crítica em relação ao que foram esses governos, eu validamente enxergo alguma tinta de esquerda nesses governos passados. mas também reconheço que perto do que temos hoje, claro, existe uma distinção, não estou aqui, não estou aqui fazendo uma espécie de processamento, dizendo a mesma coisa. O que ocorre é que nós salgamos a terra desse perfil de ação dentro das instituições sem afrontar o capital. O capital morre, o capital torna toda a ação que seja para sequer arranhá-lo palidamente. Não tem exemplo nenhum da história da humanidade de tentativa de melhorar a sociedade por pouquinho e o capital dizer, ah, estão tirando um pouquinho de mim, eu vou deixar porque é só um pouquinho. Jamais isso aconteceu. Salvador Allende no Chile era um homem legal, generoso, um homem bom, sorrido, presidente, eu não estou fazendo erodia, era um bom sujeito. E esse homem, um bom sujeito, acreditando que tinha o poder na cadaca metada na mão, o seu ministro do exército, o seu ministro da defesa, Pinochet, deu um golpe contra quem o nomeou, tacou uma bomba em cima do palácio de Alameda e acabou aí esse governo progressista que respeitava as leis e que, democraticamente, iria fazer um Chile melhor. Então, o que estou dizendo aqui claramente é que esse governo de esquerda no Brasil a terra salgará para ele por anos, não sei quantos, mas eu dou o exemplo anterior, o último modelo de alguma coisa que pudesse ser chamada de esquerda também, é a mesma crítica que se faz ao PT, não vou nem repetir essa crítica ao que se chama de esquerda, mas o tal trabalhismo dos tempos de Vargas, um tempo que o papel passou, ainda que quase na oposição, o J.K., e que chegou ao João Goulart, tinha prisora e muita gente considera que até foi efetivamente de um câmbio social muito maior do que os tempos mais recentes, mas muita gente diz, ao mesmo tempo teve outros problemas, não vou aqui nesse tempo me debater contra isso, eu inclusive recomendo para quem quiser um livro que se chama Crise e Volpe, lá eu faço uma reflexão sobre isso. Pois bem, o que eu estou dizendo é que quando cai o trabalhismo no Brasil, metendo de volta em 1964, o trabalhismo foi salgado e nunca mais voltou, alguém vai dizer, ah, mas voltou para Isola no Rio de Janeiro em 1982 e até ganhou uma outra eleição depois desse mandato, sim, ganhou uma eleição estatual, ganhou mais uma eleição no Rio Grande do Sul e alguma outra coisa da impontual, claro, não é que quando eu digo não volta, não volta a zero, não, uma coisa volta, mas não há ponto de ganhar o poder nacional novamente. Então, este exemplo, o que se deu em 64, acabaram com os trabalhistas, tanto é que outro movimento de esquerda, 20 anos depois, ele teve que se organizar para dar nessa esquerda que então foi dissolvida em 2016, esse movimento é o mesmo, não volta mais esse grupo, ele já está queimado o nosso povo. Quando se fala em PT, Lula, Dilma, ainda até hoje, as pessoas dão o passo para trás e vejam, hoje, sexta-feira, saiu uma pesquisa mais longe daí, que eu já não sei mais qual é, mas saiu uma pesquisa dizendo, Bolsonaro ganha de todos, ganha do Lula, ganha de qualquer esquerda, ganha do Sérgio Lula, não tem ninguém dessa direitona de formagem tucana, nem da dita esquerda dentro de anos, ganha do Bolsonaro, o fato é este, já foi implantado o chip na cabeça da nossa gente, nossa gente já está constituída para a direita, a extrema direita, já era, porque isto foi em 64, isto foi em 54, quando o Getúlio teve que dar um tiro no peito, porque o povão defendia tradição, família e propriedade, então o nosso chip, o nosso computador, melhor dizendo, já era um computador bem de direita, e o nosso povo, além de ser de direita, agora tem estes requintes a mais, foram cartões de chip colocados no computador, já é de direita, para que o povo, inclusive, bate com coisas como conservadorismo moral, que emprega conservadorismo moral, esse padre aí que roubou um bilhão, a outra que defende a família cristã e tinha não sei quantas coisas e para não divorciar matou marido e coisas mais, então, esse nosso chip mental não vai ser abolido da noite por dia, inclusive, porque nós não estamos disputando os aparelhos que possam fazer com que o nosso povo enxergue esta resídua posição de mundo, que é esta posição que se reputa conservadora, e eu fico, inclusive, espantado, que esse conservadorismo é uma das coisas mais não conservadoras do mundo, mas isso também foi em 1964, a pregação da moral dos nossos costumes e do fim da corrupção em São Paulo, foi carregada, as senhoras e Santana carregaram uma estátua da Nossa Senhora Aparecida, quem carregou esta estátua na frente, o senhor de Santana chegando na faixa da Sé em favor da família, das tradições, dos bons costumes, e contra a corrupção, foi o Ademar de Bartos, ou seja, nós possuímos deste modelo que é o modelo do cinismo, o cinismo faz a subjetividade gozar, as pessoas, o nazismo era isso, Hitler era austríaco, era baixinho, não tinha nenhuma proposta de vigor físico que pudesse justificar que fosse o homem que fosse, e o alemão achava isso tudo ridículo, e no entanto, ele foi quem carregou a Alemanha nazista. Então, o que estou dizendo aqui, Leandro, Mônica, Marília, querida, faço aqui uma saudação a você, Sara, querida também, todos os que me acompanham aqui nesta tarde, que eu estou dizendo a vocês efetivamente ao fato de que nesse quadro nós não mexemos com a vírgula de 2016 até hoje. A esquerda não se tornou mais radical, ela não tem falado para o povo, de 2016 até agora é tudo mais ou menos a mesma coisa, quem me acompanha sabe desta minha crítica radical, e isso que se chama de esquerda até hoje tem feito ou meme ou zoeira ou tem dito assim, nossa, que absurdo, a deputada agora que defende a família cristã e matou o marido. Gente, senhoras e senhores, não é possível que nós venhamos a reagir aos fatos, aos fatos e aos bruxos dos outros. Qual é a nossa proposta? Quando começou esta história de pandemia, eu disse, nós tínhamos que ter uma proposta revolucionária para dizer, cada um que estiver desempregado, nós vamos tomar uma estatal e nós vamos despregar o povo. Ninguém falou nada a esse respeito. Tudo está sendo dado, nada acontece, nós canalizamos a nossa voz para as coisas mais infames, para as coisas mais emojis do mundo, memes do mundo, e nós estamos brincando com esse grande palco no qual o controle do meme, do emoji, não é nosso. Quem controla a plataforma, quem controla o WhatsApp, Facebook, Instagram, Google e adjacências, é o grande capital. Então eles brincam com a gente, a gente reage a eles, eles xingam a gente de qualquer coisa, a gente sai brigando, quem xingou, este é o quadro. Leandro, eu vou dizer para você, para a Mônica, para a Maria, eu não tenho ilusão de que a terra está arrasada e só quando eles estão internamente dentro dos golpistas, isso aqui tem tilt, porque uma hora da tilt, uma hora o país chega no Natal e explosão que eles não conseguem mais administrar, foi o final da ditadura militar. Então, quem sabe, nova gente surja e construa uma outra realidade. Eu gostaria de ser mais esperançoso. A pandemia podia ter dado essa esperança. Já faz seis meses e nada e nós estamos agora preocupados em saber se nós vamos fazer um vereador na cidade tal, porque isso seria uma forma de resistência mais extraordinária. Nós temos aqui que tomar o poder e por que a gente é desesperançado com muita esperança, mas a esperança tem que ser muito maior, do que nós temos. Deixa eu só... Antes, eu quero perguntar um negócio para a Mônica, mas eu queria só fazer um comentário. A sensação de terra arrasada talvez seja maior do que a terra arrasada em si. O fato de que a nossa sociedade já está com uma série de chips de direitos, já tem uma estrutura mental toda formada a partir desse cinismo neoconservador, enfim, da extrema direita brasileira, mas se você pensar historicamente, eu sei que o senhor é um materialista histórico, a sociedade russa, por exemplo, às vésperas da Revolução do XVII, ela era uma sociedade extremamente religiosa, dominada pelo czarismo e dominada pela Igreja Ortodoxa russa. Era uma sociedade miserável, um personato extremamente dominado pela Igreja Ortodoxa russa, e foi feita a Revolução. Não estou dizendo que a história pode ser repetida da mesma forma, eu estou dizendo que essas fórmulas feitas de Revolução, elas não funcionam exatamente como uma matemática. Eu acho que a própria terra arrasada, a própria deterioração total das relações do tecido social, elas podem, em algum momento, ser um estopim de uma mudança radical. Eu também acho, concordo absolutamente, que a esquerda está absolutamente apática, basta você ver que são as lideranças de esquerda que participam das lives, que nas redes sociais estão muito mais preocupadas em lacrar do que em apresentar alternativas radicais a um momento que existe radicalidade. Mas uma dessas, um dos pilares do golpe de 2016, e que certamente é responsável em grande grau por esses chips neoconservadores dentro das pessoas, por essa disseminação do pensamento conservador, cínico, hipócrita, nas massas em geral, é a mídia brasileira. As pessoas estão dizendo, eu já ouvi pelo menos três pessoas falando sobre isso, aqui mesmo nas lives, de que a bastilha, a bastilha brasileira é a TV Globo, quer dizer, o que precisava tomar a força primeiro seria essa mídia comercial, primeiro atacar essa mídia comercial, porque sem ela você não consegue propagar, por exemplo, a agenda do Paulo Guedes. E eu queria perguntar isso para a Mônica, eu e a Mônica somos de origem dessa mídia comercial, a gente trabalhou em muitas dessas empresas da mídia hegemônica, embora, no meu caso, antes da selvageria antipetista, que havia meio que um acordo tácido de que não se agredia internamente o jornalista e tal. Eu trabalhei no Globo, no Jornal do Brasil, na TV Globo, trabalhei na revista Época, trabalhei no Jornal Estado de São Paulo, ou seja, ambientes ultraconservadores, mas antes da barbárie antipetista a partir dos governos do... Mônica, você concorda comigo de que muito dessa desgraça que a gente viu hoje? A própria eleição do Bolsonaro é resultado da injeção de antipetismo exagerada e da adesão exagerada da mídia comercial ao neoliberalismo brasileiro? Mônica? Mônica, tá ouvindo? Eu acho que as previsões do professor... Eu não ouvi o final da pergunta do Leandro. Eu queria saber se você acha que tem uma relação direta entre a narrativa neoliberal, do antipetismo e a eleição do Bolsonaro com o trabalho que a mídia comercial fez nas mentes e corações das pessoas, ajudando a divulgar inclusive fake news durante a eleição de 2018, por exemplo. Olha, Leandro, eu acho que em parte teve sim, na medida em que a resistência a não querer que fosse eleito novamente um candidato do PT ou da esquerda, levou os jornais a realmente... Eu diria que levou os jornais a fecharem os olhos sobre quem era de fato o candidato Jair Bolsonaro, porque todos nós que em algum momento trabalhamos, principalmente quem trabalhou em Brasília e principalmente os editores e chefes dos jornais, todo mundo sempre soube quem era Bolsonaro. Então, de repente, a cidade de tirar de dar uma resposta ao que a sociedade dizia, o PT tem que tirar a esquerda, tem que tirar o PT, tem não sei o quê, levou essas pessoas, levou os nossos jornais e junto, porque os jornais somos nós também, eu trabalho como freelancer neles, então, levou assim, mas tudo bem, olha, vamos passar a mão por cima aqui, o Bolsonaro vai ter o Guedes, o Guedes vai cuidar da economia e os militares vão dar uma controlada nele, então, eu acho que sim, que houve isso e houve isso muito com a crença de que ele poderia ser controlado e aí existia o Guedes, que funcionava para a elite com as ideias dele de liberalismo, etc., e existiam os conservadores que agradavam a esse público, que eu acompanhava o Bolsonaro também, e existiam ali os militares que seriam aqueles caras que, assim, dariam um papel ao Bolsonaro. Pouco que o Santos Cruz, o quê? Não durou dois meses no governo, não é? E, além disso, eu acho que houve, se vendeu uma ideia que qualquer um de nós que já passou pela cobertura do Palácio do Planalto, sabe que é assim, boba, digamos, de que alguém que chega ao Palácio do Planalto, um presidente eleito e no modelo de presidencialismo que existe no Brasil, que é o presidente no Brasil pode praticamente tudo, acha que quando o cara chega lá e senta ali na cadeirinha, alguém vai começar a dizer para ele não faz isso, aquilo não está bem, não, aí o cara vai passar a fazer o que ele quer, e que foi o que o Bolsonaro passou a fazer. Hoje em dia você lê editoriais do Estadão, às vezes eu fico horrorizada com os editoriais do Estadão, porque compara um editorial do Estadão de hoje, dessa semana, com um editorial do Estadão de 2018 durante a campanha, não é? Sim, a escolha difícil, o editorial de escolha difícil entre Bolsonaro e Haddad, não é? É, então, eu acho que sim, que a gente deu nossa atribuição aí, isso. Com certeza. Com certeza. A Mônica travou para mim e para vocês, travou também, não. Não. Só voltar, então, ao Alisson Mascaro, que, assim, eu queria saber a sua opinião, então, qual que é, se dentro da sua... Desculpa, Mônica, que eu não estava lhe ouvindo. Não, mas se você me permite, eu queria, eu queria, assim, eu tenho duas questões para o professor Mascaro. para a filha. Uma delas é que eu não entendi muito bem a hora em que ele fala dessa questão das leis, do legalismo, eu não entendi muito bem isso aí. E a outra é sobre a reforma administrativa, porque eu, por exemplo, embora eu ache que não é esta a reforma administrativa que tem que ser feita, principalmente na medida em que ela acolpa a nata dos servidores públicos que a gente conhece, mas que eu acho que existe a necessidade de uma reforma administrativa. então, queria primeiro saber do senhor, professor, se o senhor acha que isso definitivamente que o Brasil, que a máquina pública não precisa em certa medida de ser reformada. E a outra coisa era essa questão das leis que eu não entendi muito bem. É só. Obrigada. Obrigada. Tomando a segunda das questões da Mônica, a reforma administrativa, eu quero chamar muito a atenção de quem nos acompanha neste momento, é o pior cavalo de Troia destes tempos. Começava-se a dizer que a reforma tributária seria o toque de caixa do Paulo Guedes para o ultra-neoliberalismo. O neoliberalismo nós já estamos na tanta, mas era mais gotas colocadas neste marco de neoliberalismo. Pior que a reforma tributária é exatamente a reforma administrativa, porque a tributária é possível de ser revertida, porque tudo aquilo que resvala no empresário quanto tributo, o empresário pode modificar depois, zerar, não quero isso, quero aquilo. Sempre se mexe com a reforma tributária. No entanto, a reforma administrativa mexe com um dos pilares históricos do funcionalismo público do Brasil e do Estado brasileiro. O que pilar é este? Questões como, por exemplo, da saúde pública, do SUS, das escolas públicas, e não é só federal, universidade. Eu estou pensando na professora da escola primária, da escola de ensino básico do município, professora do ensino municipal, professores do ensino municipal e estadual. Eu estou pensando nessa gente, que essa gente será descartada e o nosso ensino, a nossa educação, resvalarão para um nível absurdo. Nossa saúde já é absurda e vai decair ainda mais de grau. Agora, a Mônica bem lembrou de uma questão. Quem está intocável? Exatamente quem dá o grande custo para o setor público do Brasil. As castas dos três poderes. Então, se nós observarmos as contas do orçamento público brasileiro de 2016 até hoje, nós observaremos que a educação em termos de funcionalismo público e investimento caiu e exatamente os militares e a segurança pública, policiais, todos os ramos de segurança subiram. O que perdeu a sua educação ganhou-se para o financiamento dos agentes e dos aparatos de repressão e segurança pública. Então, o que estou dizendo aqui é que nós não tocamos em que custa judiciário, legislativo, altos cargos do executivo, todo este aparato está mentido. E o que isto representa? Eu vou entregar, Mônica, antes de falar da sua segunda questão, eu vou fazer uma conexão entre esta proposição sua com a do Leandro. Meu charato, que eu sou Alisson Leandro, mais caro, então, meu charato. De vez em quando, a Marília está falando com o Leandro e está confundido também, pode ser comigo, mas, em geral, não são viados. Pois bem, eu vou fazer uma conexão com a pergunta do Leandro. Só tem uma coisa que lembra o nosso quadro, o quadro da Rússia pré-soviética, porque a nossa situação não é equiparável à Rússia. Depois eu explico na volta dessas questões sobre isso. Só tem uma coisa que lembra a Rússia, que é o seguinte, é o fato de haver uma certa casta do poder que era tão navabesca em face da miséria do povo, que uma hora também o povo se cansa de juiz, promotor, delegado, policial, militar, padre da igreja de Onóxia, todo mundo que vivia no grande banquete enquanto o povo não tinha um pano para comer, e eu já dizia o máximo gólico. Pois bem, estou falando do caso da Rússia. O que estou dizendo é que chegará a um ponto em que é totalmente dissonante a condição navabesca do mundo jurídico, do mundo militar, de elite militar, do mundo, inclusive, das instituições legislativas, é tão navabesco que eventualmente isso vai fazer um povo de terra arrasada de tal modo que quem sabe uma hora a professora, quem sabe uma hora a médica, a enfermeira, o enfermeiro, o médico, o professor, essa gente tem a condição de entender que está vivendo quase numa condição insanamente desgraçada, porque já vive, só que imagina que não vive. Por que que pensa assim? Mônica, eu lhe dou a resposta. Porque quem está na iniciativa privada está em mais desgraça ainda. Então, quem ganha mil? A pessoa que ganha 2.500, três no máximo, se sente na babesca perto disso. mas quando ela vê outra que ganha 100 mil, aí percebe que junta 3 mil com mais 1.200, não dá nada perto de 100 mil. Então, efetivamente, este quadro é o quadro no qual nós vamos desmontar a estrutura pública do país. O que resta? E aí, por que que isso está sendo feito? Vou dizer, Maria, Mônica e Leandro. Porque o ponto de resistência que tem hoje veio de espaços que ainda eram públicos. Se eu dou um exemplo, intelectual, onde está esse grupo de esquerda? Eu não estou vendo agora o chat, que eu estou olhando aqui para a câmera e na plataforma do DCM, eu estou vendo como é que anda o YouTube nesse momento. Mas quem está escrevendo aí no YouTube, eu posso chutar por algo, que no mínimo 50% da gente fez faculdade. porque quem é a esquerda hoje no país? Brasil, os Estados Unidos, da Europa, de qualquer lugar. Gente universitária, gente um pouquinho mais ilustrada, que já tem uma certa, eu diria, condição de pé atrás para falar coisas como nossa. Não existe biologia de gênero. A pessoa já entende um pouco mais este quadro, eu diria, intelectivo, que a torna de esquerda. Ainda falta muito para ser de esquerda, mas é isso. Como é que nós vamos destruir a possibilidade de uma resistência daqui a 20 anos, a terra arrasada, acabou com a universidade. Como é que nós vamos destruir a possibilidade de ter gente que diz assim, ah, eu posso tentar economizar hoje para que meu filho faça uma escola, para que amanhã ele seja alguém na vida. Ele não vai poder economizar hoje porque não vai ter mais SUS. E então, se ele ficar doente, não tem economia. Ele vai gastar tudo para não morrer. É padrão dos Estados Unidos. A pessoa fica com uma dívida brutal. Com isso, eu acabei com a esquerda de daqui a 30 anos. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil com o fim desse espaço público não é a morte da gente. É a morte de quem seria de esquerda daqui a 30 anos. A estratégia é perfeita. Estamos fazendo muito bem isso. E então, eu conecto com a segunda questão da outra, uma das outras questões da Mônica. O que tem a ver com este quadro de legalidade? Eu tenho sempre insistido com a ideia de que nós temos que nos conectar com as massas e não com as leis. Por que isso? se eu disser assim, eu farei reformas para a melhoria do país porque além da respalda, essas reformas vão bater contra interesses já raigados. Capital, bancos, especuladores, quem vive de renda, tem muita gente, muita gente, eu digo, quase pequeno, altamente, mas tem gente no Brasil que não trabalha, vive de aplicação financeira. Se eu mexer no banco, obviamente, essa gente reage. Observem, eu quero fazer uma elogia sincera, isso eu disse, eu escrevi no meu livro Crise e Golpe. A Dilma Rousseff teve um ato corajoso que ninguém percebeu. Ela baixou uma canetada, vou pegar uma caneta pique aqui para a Almeida que usa a pique, ela baixou uma canetada da taxa de juros do Brasil no final de 2012. Em 2013, começam os protestos contra ela. Então, para nós observarmos bem que não é a caneta da tinta da lei que diz assim, eu posso, pela lei, modificar a sociedade. Então, não adianta a esquerda se escorar na lei dizendo o mandato é meu não tem mentira. Olhem, foi tirado o mandato da Dilma com um crime que nem crime era, pedalada fiscal. Esse Witzel, que é de extremo direito, apenas não é, hoje, amigo de quem está no governo, foi tirado também de modo mais obtuso possível. Ou seja, lei nenhuma garante nada. Então, aonde se garante a mobilização de transformação social? Com o povo. Se o povo estivesse consciente de mobilizar, não era a lei que seria a resposta da Dilma, seria o povo. A Venezuela entendeu isso, tem um teletor, o povo continua mobilizado, pode não ter papel higiênico, segundo a lenda que conta a direita, que na Venezuela faltou até papel higiênico. O povo continua resistente ao imperialismo estadunidense. Aqui no Brasil tem papel higiênico de folha trícola, as pessoas viajavam, comiam, mesmo assim, eram de uma certa visão de mundo reacionária. Ou seja, não adianta apostar nas instituições que elas caem. nós temos que apostar na mobilização das massas. Por que o meu desespero, Leandro, Mônica e Marília? Porque, uma vez que aprendemos isso, já faz quatro anos que eu escuto a esquerda me dizendo, professor Alisson, o senhor levantava a plaquinha das coisas e a gente não acreditava que a lei seria utilizada de modo parcial contra nós, a gente acreditava que a República ia nos salvar e agora a gente vê que o senhor está certo. Muito bem. Então, a plaquinha do eu já sabia o levando. Mas não me dá alegria nenhuma. Por quê? Porque esses mesmos movimentos que dizem, nossa, agora eu entendi que não há deus que eu não escorrem a lei que a lei não me salva, desde lá até hoje também não chegaram na realidade do povo. Nosso povo não está dialogando, nem está ouvindo, vai em guarda de transformação social. O que nós estamos fazendo? Eu volto a dizer, meme de esquerda e meme de esquerda atinge 2% da população. Esses memes da gente não atingem ninguém. A senhora memista da Marx falando coisas como subir no pé da goiabeira e vir Jesus, ela atinge 90% da população imediatamente que param e dizem que essa senhora viu Jesus. Para nós, 10% restantes, é uma das coisas mais rígidas que a gente podia ouvir e a gente está avisado. O resultado a gente está avisado entre nós e ela ganhou 90% do povo. Então, o que estou dizendo é que nós temos que concentrar o povo da ciência da realidade, fome, desemprego, exploração, miséria. Aí vem 100% das pessoas com a gente, 95% das pessoas com a gente. E o que a gente está fazendo? Imagem de Adamares na goiabeira ou o bichinho da goiabeira ou qualquer coisa dessa. Então, efetivamente, me dá aqui uma certa ira santa. Quer dizer, ou nós aprendemos com que tenha habido em nosso país nos Estados Unidos porque lá quem tem que apanhar nos Estados Unidos é o partido democrático. Essa esquerda também de fancaria que entre o Bernie Sanders que também não era grande coisa e o Biden prefere o Biden. Então, é para apanhar Trump porque o Trump ainda fala uma linguagem mais da Maris do que propriamente o Joe Biden. Então, tem que apanhar de todo lado porque nós não estamos sabendo fazer o quadro. O que estou dizendo aqui? Efetivamente, nós precisamos abdicar desse padrão de defesa das instituições e mobilizar as massas e mobilizar o povo. E aí, Leandro, você vai me permitir responder a sua proposição da que agora falei. Por favor, Mônica, o que quero dizer dessa proposição da nossa condição presente se é desesperançada ou esperançada? Você que me vê e você que me escuta. Você não tem que ficar pegando um papelzinho dizendo quanto eu tenho de esperança e quanto eu tenho de desesperança. Aqui não é ranking de autoajuda, aqui não é coach de sociedade, de transformação social. Eu abomino coisas como ah, meu estoque de esperança baixou, o copo está meio cheio, meio vazio. Aqui é a análise científica de como funciona a sociedade. Se nós não nos fundarmos em análise científica, aquilo que é a materialidade histórica do nosso tempo, a gente está se enganando com coisas como tenho coração esperançoso, tenho desesperançoso. Eu não sei nem dizer, as pessoas me chamam de filósofo da esperança e eu acabei de dar aqui para vocês um quadro horrível e eu sou da esperança. É porque eu consigo enxergar qual é a desgraça e ainda depois disso é que nós temos que trazer o fio da esperança. O que não dá para ter é ilusão banal do tipo ah, ganharemos a eleição e voltará a paz e o ponto final. E agora eu vou responder a pergunta do Leandro. que pergunta é essa. Será que nós estamos num quadro em qual nós estamos vendo muita tinta carregada mas sempre o povo dá volta por cima sempre a realidade é outra? Senhoras e senhores eu vou dizer aqui de modo muito claro. O capitalismo é um sistema de exploração está em crise e no entanto nós não temos massas mobilizadas para sair do capitalismo. Quando é que a Rússia conseguiu sair como o primeiro grande exemplo? Quando e por que conseguiu sair? Ela saiu em 17. O que aconteceu em 17? Todas as potências do capital mundial estavam brigando entre si. Toda a Europa capitalista estava brigando entre si primeira grande guerra mundial. Então um país do lado que jamais poderia fazer uma revolução comunista socialista enquanto esses aqui se matavam ela fez uma revolução porque eles pararam não pararam de brigar entre si para ver aquilo do lado. imaginem que não houvesse guerra porque a Alemanha Inglaterra a França Itália e demais potências europeias Bélgica que fez opores na África por que esses países olhariam para a Rússia matar o czarco e fazer então uma revolução comunista? Foi o acaso de que por lá a porta se abriu e os outros estavam brigando. No atual momento desde então só em ocasiões muito especiais a revolução acontece nesse nível na China por causa da Segunda Guerra Mundial então também havia um quadro de muito tempo no qual o povo foi mobilizado resistiu à invasão japonesa resistiu a uma série de horrores e então fizeram uma revolução socialista. Agora o que servem em vias normais desde aí até os dias de hoje os Estados Unidos são o cão de guarda do capital mundial nenhum país faz nenhuma mobilização sem que enfrente uma geopolítica internacional de destruição de qualquer ação progressista. Agora também quero dizer para vocês eu só estou dando aqui o bloqueio e quero mostrar como se sai do bloqueio. Eu estou lançando esta semana uma reflexão filosófica de alto nível para explicar como se sai deste quadro. É de filosofia é o debate mais avançado que o marxismo tem feito nas últimas décadas é um livro meu que se chama Auto Serra e o Materialismo Aleatório. Eu tenho que perguntar materialmente como acontece a transformação. Muita gente chama essa transformação de acaso por isso que o nome desse meu livro da editora Contra Corrente é Auto Serra e o Materialismo Aleatório. Existe um aleatório existem coisas que às vezes nós não damos conta de imaginar que poderiam existir e existem. Eu dou um exemplo eu falei que é muito difícil dar um passo para frente de transformação. A Venezuela com o Chávez deu e até agora não caiu. Claro, está sendo sabotada tem erros internos tem dificuldade tem pobreza tem toda desgraça que pode existir mas não caiu. Rafael Correa caiu Evo Morales que achavam que jamais cairia caiu caíram os Kirchner tempos atrás caiu a Bachelet que nem grande isqueiro da era mas caiu também caiu Lula e caiu Dilma. Eu estou dando aqui esses exemplos que os senhores e senhoras podem estender para Padre Nugo no Paraguai tem aquele Zelaya lá na América Central essa gente inteirinha caiu. O que estou dizendo é que parece algo inacreditável mas a Venezuela não caiu até agora. Então algumas ações às vezes prosperam só que eu consigo entender a causa material destes fatos que surgem aleatoriamente por isso o nome desse meu livro para pensar no presente momento em termos filosóficos existem coisas que acontecem e que nós eventualmente podemos compreender a sua causa que coisas são estas como é que se bate no poder do capital com um contrapoder então não adianta fazer louvação moral dizendo ó poder do capital tenha dó de mim porque agora eu sou um belo e sou muito pobre então não bata do muito pobre não existe pregação moral ou eu tenho outro poder ou eu não faço nada então se o povo estiver mobilizado o povo é o contrapoder porque então uma pessoa para enfrentar o povo tem que andar por viela de favela eu quero ver um poder exterior ou nacional da burguesia ter que enfrentar a viela de uma comunidade periférica de qualquer cidade do Brasil o que estou dizendo é que existe uma ciência é que nós é que não mudamos com ela aprendemos esta ciência eu ainda aposto em um saber científico que nos ensine como é a desgraça da sociedade como é a exploração como são as dominações e como transformar o que eu não acredito é nessa espécie de esperança de centro-esquerda edulcorada boazinha que diz assim a constituição de 88 é cidadã o Luiz Guimarães falou que ela é cidadã então ela promoverá a cidadania o judiciário ele é imparcial jamais vão perseguir o somado contra o outro pensando em besteiras como estas nós estamos no quadro como este que aqui está ou então a democracia sempre atenderá aos interesses verdadeiros do povo o povo tem votado sistematicamente no mundo inteiro desde que existe democracia burguesa contra o seu interesse e por que o povo vota contra o seu interesse na França nos Estados Unidos na Alemanha o povo preferiu o nazismo para depois apanhar por que o povo vota em rico contra pobre não é fenômeno de agora o povo de São Paulo votava numa roof o povo de São Paulo votava em gente que ele tirava as condições por que que isto acontece porque efetivamente existe algo que se chama ideologia nós não pensamos conforme o nosso interesse nós pensamos conforme os que dominam os aparelhos da ideologia escola religião exército nós pensamos conforme propaganda por isso nós somos viciados em coisas como a etiqueta a marca o nome da roupa coisas assim propaganda 24 horas por dia de tal modo que nós estamos só acolhendo o resultado desses aparelhos bem como grande mídia meios de comunicação de massa então quero dizer aqui a todas e todos o quadro que vivemos hoje no mundo não é só problema do Brasil é um capitalismo que está no auge da desagregação social e nós estamos tentando reagir na base de cinismo ironia mesmo pessoas posas pessoas fazendo aqui lacrações e vendo ser eventualmente salva o seu dado que não dá para salvar o do resto então senhoras e senhores eu penso que este quadro vai nos levar em algum momento ou a fazer uma vanguarda mundial de transformação da sociedade capitalista ou nós vamos então chegar a uma barbárie ainda maior do que a do tempo presente eu não sou desesperançoso eu sou esperançoso por quê? porque eu ainda aposto e falo produzo minhas ideias pesquiso escrevo desenvolvo minha obra jurídica política intelectual filosófica para podermos avançar eu não desistir nem joguei a toalha pelo contrário mas estou dizendo para vocês não é com essa toalhinha que a gente chega lá joga essa toalhinha fora e vamos arregaçar mangas para convencer nossa gente de que o inimigo é o capitalismo e a solução é a transformação social não vamos agarrar em eleição não vamos agarrar dizendo quem sabe agora a Globo dá uma vergonha na cara os grandes bancos vão ter um lucro menor para poder ajudar as massas isto jamais aconteceu então vamos ter uma vanguarda nacional e mundial de transformação social e vamos ver como é que a história se desrola eu tenho esperança de que lutando quem sabe amanhã as portas se abrem e quem sabe a gente dobra a esquina da vida e aí chegou o pessoal Leandro disse aí então a revolução vem em seis meses como aconteceu com a revolução mas Carol muito obrigado na verdade eu não vejo nenhuma desesperança na sua narrativa pelo contrário eu acho ela muito esperançosa eu acho conhecimento e análise da circunstância com base na realidade com base na história no materialismo histórico eu acho que é ela que nos dá ela que nos dá a direção ela que nos dá esperança de que as coisas podem mudar eu concordo muitíssimo eu queria depois convidar de novo acho que a gente pode fazer uma discussão mais ampla um dia aqui na live sobre a questão marxista tem pensadores muito novos também tratando sobre isso hoje inclusive nas redes utilizando como o senhor faz o youtuber para passar informações enfim a gente sabe que a gente vive a ditadura do capital e essa ditadura do capital é que determina as nossas relações materiais as nossas relações pessoais as relações de estado e não é à toa que Marx presivia a ditadura do proletariado ditadura democrática do proletariado parece que parece haver parece um paradoxo mas não é assim as interesses dos trabalhadores passariam a determinar as relações das pessoas no mundo essa discussão muito ampla muito acadêmica eu acho que a gente pode ter ela depois eu quero então agradecer a sua presença aqui muito esclarecedora muita gente feliz com a sua narrativa muita gente aprendendo com a sua aula Mônica muito obrigado também pela sua presença se a gente precisa de jornalistas como você trabalhando ainda na ativa e fazendo matérias como você fez se trinchando as entranhas do poder porque isso está se tornando cada vez mais raro Mônica matérias como a sua são cada vez mais raras dentro da imprensa brasileira se tornou uma imprensa medíocre uma imprensa de 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 tarifeiros né de jornalistas que não tem nenhum orgulho intelectual e que não se preocupam mais com a apuração tem opiniões rasas sobre a vida e sobre a política e sobre a economia e não consegue traspassar minimamente inteligência e coragem nas suas apurações para quem lê e para quem consome notícia no Brasil então muito obrigado a vocês dois foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje foi uma live incrivelmente enriquecedora muito grato a Mônica muito grato a Alisson Mascar Leandro eu estou com uma fila de superchats aqui para ler eu sei que não vai dar para o professor responder nem para a Mônica tem muitas questões mas eu quero ler aqui no ar para todos então por favor vai em frente porque são vocês que mandaram superchats que se tornaram membros que financiam esse jornalismo só por causa da ajuda de vocês que é possível então Lena Pacheco fala quer dizer que a PM vai ser privatizada os meganhas vão perder o poder sobre o povo Fanny a Fanny Weinsberg que inclusive foi a primeira pessoa a citar o seu nome sabia? para mim Alisson há muito tempo ela aqui me sugeriu e aí eu fui atrás e tal e aí foi a sua primeira live com o Joaquim acho que até foi com a Sara também acabou ouvindo o seu nome por outros caminhos mas enfim a Fanny está aqui a sua fã e fala explique sobre pensamento de Friedrich Pollard em visão sobre o fascismo onde afirma que o capital e o Estado se tornam totalitaristas e Antônimo sobre Franz Neumann seria muito longa essa resposta eu tenho certeza vai ficar para uma próxima já convido a professora a voltar Suzy Cidreira pedindo desculpas DCM desculpa faça tempo devido ao trabalho com canais um beijo para você minha querida que bom que a gente deu para assistir a Dilson Batista a professora Alisson na obra O Positivismo Jurídico Bob e o Faz Diferença entre juízo de validade e juízo de valor dentro desse contexto como o senhor avalia o nosso judiciário Adelmo Souza esse foi ótimo eu vejo escuridão no fim do túnel por favor Adelmo não tem luz no fim do túnel Antônia Gabriel Ferreira sou petista e concordo com as críticas do professor Alisson quem muito admiro aliás admiro por suas críticas coerentes e bem embasadas Jairo Cabral que esteve hoje na live do café da manhã parece que será presença frequente às sextas-feiras que bacana fala sem base popular e educação política do povo não será possível transformar as estruturas do Estado burguês até porque a democracia liberal não é teológica e encobre as reais relações de poder olindo a presente Maria Olímpia Junqueira Mancini Neto não vejo sua esquerda culpada pela situação a questão é de civilidade que envolve todos quem apoia esse desgoverno tem desvio de conduta infelizmente são muitos o Júlio César Caldoncelli Coimbra mandou aqui um super sticker de um hipopótamo com pezinhos de roda muito fofinho adorei o Moche Dayan fez uma contribuição super generosa muito obrigada falando parabéns a banca Adelmo Souza lembrando doutor Alisson Collor queria essa reforma sobre a reforma administrativa a Fanny mandou mais um falando Leandro Fortes no contexto da revolução russa era pão e paz Mutli Costa fiz faculdade e sou Barnabé e ela mandou outro superchat falando sempre soube que o movimento popular era a solução mas acreditava no estado de direito que tanto nos custou a reinstalar Elô BH fala persigo os vídeos e lives com a presença do professor Mascaro queria ter sido aluna dele perguntaram também da sua formação professor e também o nome do livro eu sei que tem o Crise e Golpe mas o senhor citou mais um no final não é isso? por favor me fala sua formação é o nome do livro o último eu sou professor da USP da Faculdade de Direito minha formação é no Direito e na Filosofia do Direito sou professor da cadeira de Filosofia do Direito na USP convido todas e todos pós pandemia a aparecerem na velha Faculdade do Largo de São Francisco para acompanharem uma aula minha então esta é a formação e o livro o que fez a análise do que se passa no Brasil desde a tirada de Dilma até os dias de hoje chama-se Crise e Golpe editora Boitem e o que faz a análise filosófica do que como podemos sair deste quadro chama-se Autocer é o nome do grande filósofo marxista que trata do assunto também foi um enorme pensador francês Autocer e materialismo aleatório da editora Contra Corrente maravilha vai lotar a sua aula assim que voltar viu? porque o pessoal está louco vai encher de gente eu vou é aqui em São Paulo é ótimo Pablo Antunes Doutor Mascaro e o ecossocialismo Mutli Costa o bom é que a história não segue roteiros e o Sebastião Guimarães é o último falando live histórica qualquer que seja a margem de conflito com a realidade plena maravilha porque muita gente falou que era exagero que não era assim outros já estavam falando vamos pegar em armas então é a única solução e sextou pessoal hoje tem às nove da noite o essencial do DCM com o ator Bem Vindo Sequeira Pedro Dambarda e Kiko Nogueira vamos nos atualizar nas notícias e dar risada ficamos com uma notícia pendente né Leandro você vai fechar com ela vamos nos despedir dos convidados vamos sim deixa eu só abrir ela aqui Maíra é a prisão lá na Rússia não é isso como é o nome dele isso mesmo é o o cara que fez o Fauzi Eduardo Fauzi suspeito de atacar a sede do Porta dos Fundos foi preso foi preso lá na Rússia é um idiota integralista né um 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 que atacou em 2018 né em 2018 atacou a sede do Porta dos Fundos no Rio de Janeiro jogou o coquetel molotov tocou fogo um negócio um negócio gravíssimo né e ele fugiu pra Rússia e agora foi preso na Rússia segundo são informações ainda um pouco um pouco mal esclarecidas mas sabe-se que ele foi preso na Rússia já é um processo de extradição então é capaz assim eu preferia que ele continuasse na Rússia e ficasse preso por lá e sofresse punições do Estado Russo porque sendo transferido pro Brasil Marília eu não sei se a estrutura do Poder Judiciário aqui vai acabar por protegê-lo porque ele é uma figura do bolsonarismo ele é uma figura é uma figura dessa desse estamento bolsonarista que tomou que não é só o governo do Bolsonaro né essa ideologia que perpassa hoje a sociedade brasileira como bem disse o professor Mascaro e que faz com que as pessoas se voltem contra os seus próprios interesses e apoiem figuras assim e Ze Craves como o Damares como o próprio Bolsonaro e como esse cara como eu não sei como esse que jogou coquetel molotov na porta do Porta dos Fundos lá no Rio de Janeiro ok então gente a gente está estouramos muito tempo aqui eu adoraria ficar até falar de nós nove mas não vai dar convido os dois a voltarem são muito bem-vindos aqui no canal e a falar a sua despedida por favor Mônica quero quero só agradecer ao Leandro a você Marília e ao professor e mandar uma boa noite para todo mundo até porque cestou né cestou exatamente professor sua despedida um abraço muito grande Marília, Leandro, Mônica um prazer estar com vocês e em outras ocasiões continuamos nessa reflexão e nessa caminhada boa noite a todas e todos é isso um beijo fiquem seguros nos vemos em breve muito obrigado pela presença de vocês beijos isso mesmo um beijo e fiquem seguros tchau então a gente fica aqui então tchau professor muito obrigada tchau Mônica tchau Mônica deixa eu acabar porque tá dando uma hora e trinta e cinco de live tá mas por favor vamos só se despedir aqui das pessoas eu queria eu aproveito esse finalzinho só pra agradecer muito hoje teve muitos superchats teve novos membros né assim foi uma live muito movimentada né Marília super movimentada as pessoas hiper engajadas eu recebi coisas até pelo meu WhatsApp as pessoas vendo querendo que eu fizesse perguntas de fato o Alisson Mascairo nunca tinha conversado com ele já vi alguns vídeos dele assim é um sujeito sensacional assim além de tudo ele tem um vozerão ele pode ele pode literalmente anunciar o fim do mundo porque ele tem uma voz de trompetas de né de trompetas apocalipses a senhora é muito lúcido né muito defende suas posições com argumentos muito sólidos você pode até discordar de um ponto ou outro mas ele é ele é muito lúcido ele tem uma avaliação dura da realidade mas que faz a gente pensar né faz a gente de fato botar a mão na cabeça e pensar se nós da esquerda ou se o campo congressista como quiser está de fato empenhado em modificar alguma coisa só ficar lacrando nas redes sociais não é isso Marília? isso mesmo falaram até para a gente mudar o título uma pessoa falou que o título não está de acordo com o que merece a discussão que foi feita aqui o título da live você fala né o título da live que faz referência ao papel enfim ele fez uma preeleção importantíssima sobre essa coisa da moeda da emissão de dinheiro enfim ele entende do babado é um cara que sabe falar bem de política ele tem um fundamento filosófico muito profundo e é um marxista os marxistas sempre tem uma visão uma visão privilegiada da história da economia da política porque eles tratam trabalham exclusivamente com a realidade não há não há não há outras reflexões nem outras iniciações fantasiosas idílicas religiosas na análise que eles fazem da 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 conjuntura então é sempre bom ouvi-los eu gosto muito muito mesmo dos marxistas maravilha aqui a Juliana Morim perguntando como fazer para ser membro Juliana por favor me escreva que eu vou te ensinar a fazer pelo cartão do Google o Google Pay o Google Play me escreva para marilia.dcm.com.br e a Eliana dizendo que não pode terminar mas eu vou terminar sim obrigada segunda-feira tem mais ah não desculpa sábado domingo tem lá que dá 5 todo dia e eu volto na terça-feira gente muito obrigado boa noite bom fim de semana marilia um beijo grande muito obrigado por tudo como sempre tchau tchau tchau